Olá pessoal, meu nome é Carlos Teotônio, vou cursar Medicina pela Universidade Federal de Pernambuco, na unidade de Caruaru. Agradeço muito pelas aulas do professor Kennedy Ramos e pelo Bill Explica, por sua excelente didática e por sua forma de transmitir o conteúdo. Acompanhava todas as suas dicas, seus mapas mentais, suas anotações e acompanhava suas videoaulas pelo canal do YouTube. Muito obrigado Tio Queque pelo seu trabalho incrível, que foi fundamental na minha aprovação. Sou grato por tudo. Obrigado.